Sem antecedentes criminais já sofreram de violência policial A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras Nas universidades brasileiras apenas meio por cento dos alunos são negros A cada quatro horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo O que quem fala é racional A voz da favela Pode acreditar, as soldades do ar chegando de vaca A revolucionar, a voz da favela, faz partilhela A voz da favela Pode crer, as soldades do ar chegando de vaca Minha questão é ruim, esvazio o lugar Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra atirar Eu sou bem pior do que você tá vendo, peito aqui Eu tenho dois, cê por cento, veneno A primeira vai, a segunda vai, pá Eu tenho uma missão e não vou parar Meu vestido é pesado, vai ser meu chão Minha palavra, mas não te odeio, eu tenho muita munição Na queda ou na sessão, minha atitude vai além Tem disposição pro mal e pro bem Então eu seja um sábio, um anjo, um mágico, um juiz ou réu Um bandido do céu Falando o otário, adesanguinarinho Seu batido a dor ficou necessário Revolucionário, insano, combate da oitima e moderno Imortal, fronteira do céu com o inferno Astral, imprevisível, com um ataque cardíaco Um tanto, violentamente pacífico Perílico, eu vim pra sabotar seu raciocinio E pra abalar seu sistema nervoso, sanguíneo Pra mim ainda é pouco, toca jogo louco Número um, guia terrorista da periferia Eu tenho pra você, o rei de merenoso É uma rajada de PP Minha profecia se fez como previsto O 998, depois de Cristo A folha negra ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4, versículo 3 Praça frita, ladrão Filha da puta, já pode dar Filha da puta, essa corrente é ruim de entrar Filha da puta, pode acreditar Filha da puta, chegando devagar Filha da puta, pode acreditar Filha da puta, acham mais do ar Filha da puta, chegando devagar Filha da puta, pa, pa, pa Patrícia ou Paulo, a vida sempre é bom Eu tô na rua de bofete e boletão Dididão, é pé o som Semana, a lua, para, pa, ron E aí, chamo o Guilherme, chamo o Fane, chamo o Dio Filha da puta, aqui o Chambuá de alguma aí E os outros mano, bem pelagem, tudo bem melhor Quem é quem não brilhar, eu tô melhor Colou dois manucos, o aceno pra mim De jacu, de seti, de tênis, só sadi Ei, prao, sai fora, nem vai, nem cola não Não vale a pena dar ideia desse tipo aí Ontem à noite eu vi, a beira do atalto Tragando a morte, só prende a vida pro alço Ó os caras, ó a pó, a pé e oço Do fundo do ponto, a pé de flagrante no boto Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem, eles são nossos irmãos também Pai de cocaína, é crack O uísque, coliato, tudo mais, rap Tudo tem lugar de cá Não pode ser que sou eu pra falar De quem encher ou quem fuma Nunca te der porra nenhuma Você fuma o que vem E toca o nariz Bebe tudo o que vem Faça o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano lá Quero o peito de voar Ninguém tá mal numa Mó estilo De calça, pop, play, tênis, puma Injeto um monte de ser E trepe do rolê Um dia o funk Jogava uma bola Usava o preto a nem no portão da escola Exemplo pra nós Mó moral, mó e pop Passa bem, socola com os branquinhos Ih, aí já é Ih, mano, outra vida Outro crime Sou milha de elite Bala, dá vários link Puta de boutique Toda aquela porra Segue sem limite Se eu dou, mas vou morrer Aí faz os nove anos Tem uns vizinhos e dias atrás Eu vi o mano Você tem que ver Pedindo se grava O teu senhorzinho no porto Gente, tudo zoado Você é um tonto Se o cara cheira mal Fazia sentimento Muito louco de sei lá o que Logo cedo Agora não oferece mais perigo Aí Viciado Doente Fudido Inofensivo O dia um PM Lembro veio embaçar E disse que eu me vou no meu lugar Eu vejo os monos nessas condições Não dá Será assim que eu deveria estar Aí, irmão O demônio fode o tudo ao seu redor Pelo rádio e jornal Revista e autodó Te oferece dinheiro Conversa com calma Contamina seu caráter Com a sua alma Depois te joga na meta Sozinho Que eu só vou preto Tipo arropeio Meia palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Quem não deixa eu morar Que desandar Descentar o dedo E nem o pilantra Mas nem o filhado da puta Ignora minha lei Acionar Testigo do que? Viva da puta Pode acrescentar Viva da puta Só mais voar Viva da puta Quero de famílias Viva da puta Viva da puta Viva da puta Viva da puta Essa honra te arrui de verla Viva da puta 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 O carro sujo de óleo Que invade o carro Foque na pele Com sangue nos olhos O mano que traga velho O fim de inteiro no sol Ou o que pega em chocolate De farol em farol Talvez o cara que defende O pobre no tribunal Ou que procura Vida nova na condicional Alguém no quarto de madeira Vem na luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma sala Oh, oh, oh Da família real O meu sou O bicho de guerreiro Que defende o gol Esse eu não mudo, não Eu não me iludo Os mano, curte burro Eu sei de tudo E troca de dinheiro E o carro bom Que mano, que rebola E os até batom Vários patrinhos falam merda Pra todo mundo rir Ha, ha, ha Pra ver branquinho E aplaudir Na sua área Tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta O baque história E fala sério Explode sua cara Por um toca-pita velho Acabou Cê dói, cê dói Roda-se sua cor Ele consegue com a camisa Roda-se foder Você sabe porquê Tá onde vai, pra quê? E vai de bar em bar De esquina, de esquina Pegar cedo e tá pronto Troca por boca a ira O filme acabou Pra você A balada ou eu te festi Aqui não tem do bem Repara os balões da bachada Pro Meneça, Ceilândia Eu sei Nós o mano só Com a Disneylândia Da Brasilândia Nós temos o de Santo Amaro Cê é um preto Tipo o Acu Da cara É foda Foda e assistia Propaganda e venda Dá pra ter Aquilo pra você Tem boy forgado De brinco Com trouxa Roubado dentro Do carro na avenida Rebouça Correntinha das moças Pra dame de moça Dinheiro Eu te vi para Eu sou o herdeiro Sou força Que ele cara Que sumia no sinal Com menos de um real Minha chance Era porca Mas sou força Que ele moleque De toca Que gatilha e fio Com o dentro Da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois, nem me viu Já tomei na lefrina Mas não Permaneço vivo Você vai me citar Vinte e oito anos Contariana Estadística Sou comercial de TV Não me engana Eu não preciso de escacos Nem foma Seu carro e sua grana Já não me seduz Nem a sua puta De olhos azuis Sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado Por mais de 50 mil anos Efeito colateral Que o seu sistema fez Azonar Capítulo 4 Versículo 3 Olha a favela Olha, Senhor O dedo está todo poderoso O dedo está a ele Paz